Fala rapaziada, tá rolando a partida aí né, entre Grêmio e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro Grêmio tá vencendo de 2x1 Durante a partida ali tivemos um momento aí, estilo clássico né Real Madrid e Barcelona O Marcelo que fez história jogando pelo Real e o Suárez fez história jogando pelo Barça Se enfrentaram muito lá na Espanha Hoje estão se enfrentando no Brasil O Suárez acabou sofrendo uma falta ali, tirou chuteira, tirou meião, ficou reclamando muito E o Marcelo rachando o bico aí, dizendo que já conhecia ele né, de longa data Veja aí o momento, e o Marcelo aí dando risada da cera do Suárez Não era legal, e veio o Grêmio já tentando responder Luizito Suárez abriu na direita, ficou no chão, Ferreirinha Ó, esse lance aí A gente mostra de vários ângulos Dois pro Grêmio, um pro Fluminense, o Luizito Suárez tirou tudo ali ó Tirou meião, tirou chuteira Tá mostrando ali o machucado E o jogador está assim, amarelo, amarelo Mas já deu um amarelo pro André Ele tá reclamando que ele quer uma outra cor do cartão né Olha aqui como é que tá o meu pé Então o Grêmio tá reclamando que o cartão não tem que ser amarelo Ó o Marcelo ali ó, eu conheço ele Deu pra fazer a leitura labial do Marcelo Rindo ali, falou, eu conheço ele É, a gente relembrou aqui os Barcelonas e Real Madrid né Que aconteceram os jogos entre Barcelona e Real Madrid Os jogadores do Fluminense vão lá pra pressionar também a arbitragem O Atro, deixou o lance seguir Depois que a bola saiu, deu cartão amarelo Pro André, Luizito Suárez tirou a meia Na verdade né, entre eles dois Bom, entrou maca, mas não foi necessário Mas o Luizito Suárez vai ter que sair de campo O árbitro tá dizendo isso pra ele Bom, entrou maca, mas não foi necessário